Bom dia, leste e nordeste de Minas, sobe o som, arrasta a cadeira e o sofá, tchau silêncio, tchau silêncio, vai com Deus, ó, uh, chegando, na hora marcada, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, na hora do nosso pão de cada dia, hoje rola até um churrasco, né, o importante é que o VG tá aqui pra se comunicar com você do leste, com você do nordeste, a parte sexta-feira, a partir de agora, Jequitioia, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada aqui com o nosso Timasso, entretenimento, sim, na pegada do VG, ó, vem, vem, vem. Comigo, é, e com você aí, não me abandona não, tá, ó, ó. Vem, 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 vem. Vem comigo, sexta-feira, onze do onze. Foi sexta-feira. É, vai, onze do onze. O que que isso quer dizer, Lamoni, onze do onze? Ó, o Felipe colocou lá, entre parênteses, sexta-feira, entre aspas, onze do onze. Deve ser, coincidência, onze do onze, ele é místico, de dois mil e vinte e dois. E o VG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Ibituruna. Se não, vejamos, mostrando... Viu onde é, Lamoniê? Na Ilha dos Araújos, Praça Itatiaia. É, ué, é, aí sim, hein, Ilha dos Araújos, obrigado pela audiência. Esse bairro querido, as pessoas frequentam ali a ilha pra dar aquelas, aquelas voltas aí na orla. Tá dando volta lá ainda, Lamoniê? Você vai lá, Jairão, caminhar também? Não, hã? Jairão, eu nunca vi. Ah, eu também não vou. Não, eu ia quando eu tinha dezoito anos, dava duas voltas ali na ilha. Alô, povo da Ilha dos Araújos, um beijo no coração de todos vocês, obrigado pela audiência. Tem também imagens, agora sim, sem tensão, agora sim. Imagens da nossa câmera estarada no prédio da TV Leste. O destaque para a Vila Bretas, cortada pela 116. Alô, Vila Bretas, olha o sol rachando lá, ó. Trinta e quatro graus de temperatura. Pensa, sol na muleira. É, umidade relativa do ar entre 41% e 97%. Muita água e muito juízo. Nesta edição você vai ver, vem comigo. Sede de fazenda com mais de 80 anos, pega fogo em Rio Vermelho e é destruída, olha só. Idosa de 70 anos, perde mais de 8 mil reais em golpe no Vale do Aço. Hoje, outro golpe? Não é repetido não, né, Jarão? Outro golpe? Nossa, Deus. Duas adolescentes foram apreendidas com maconha e cocaína na zona rural de Periquito. Que vergonha, hein? Que vergonha. E as notícias não param por aí. Tem esporte no BG, Lamonier e o Galo. Ganhou de 3 a 0, fi. Rumo a Libertadores. Dá para chegar na Libertadores? Não dá, Jarão? Está em 7, mãe. É, depende só do Galo. E o Carlos Henrique falou mais cedo aqui, né? Diretor comercial. O problema é esse, depende só do Galo. Vai na Galo. Está por um empate, né? Para ficar na Libertadores. Daqui a pouco tem esporte no BG. Tem entretenimento. Hoje, pela fé. Alô, Márcio Soares. Tem música. Pela fé. E a sua participação pelo WhatsApp 99111443. É esse canal de interatividade. Está aqui, ó. Onde está? Aqui, ó. Digita aí, não sei o quê, não sei o quê. Manda a sua foto. Ah, vai mandar foto, negócio de churrasco, não? Humilha nós, não? Ah, manda. Interage com a gente. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. Inclusive, eu não leio os comentários da fanpage da TV Leste, mas a turma responde aí, né? Obrigado pelo carinho de vocês com a gente. Obrigado a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, no arroba TVLesteOF. Bastidores, é aí que você vai acompanhar. Tem o meu pessoal também aí. O Cunha está colocando. Ah, o Cunha é obediente. Arroba Nicolmentos, Felício. Ah, é? Hoje é o Panterinha? É o Panterinha que está aí? Põe meu nome de novo, então, Panterinha. Vamos ver se você está bem treinado. Cunha não. Cunha no TP aqui, ó. É, aqui. A Panterinha. Já o chamou outra coisa do nada aí, Panterinha? Fanpage da TV Leste no Facebook? É, demora um pouquinho, coitado. Olha lá. O Instagram da TV Leste, o arroba TVLesteOF. É, tem mais não, Panterinha? Chega de teste, né? Vem comigo que tem informação no ar. E o balado está cheio, ó.